Terminou na última segunda-feira, dia 4, o prazo para que as pessoas que não votaram nas três últimas eleições, nem justificaram sua ausência, se regularizassem junto à justiça eleitoral. Quem se enquadra nessa situação teve o título eleitoral cancelado e agora pode sofrer consequências diretas pelo fato de não estar em dia com as obrigações. No último balanço do TSE em todo o país, havia mais de 1,7 milhão de eleitores em situação irregular. Só no estado do Rio eram mais de 192 mil. O número oficial de documentos cancelados ainda não foi divulgado. De acordo com o serventuário Pedro Oliveira, chefe do cartório da centésima nonagésima quinta zona eleitoral de Teresópolis, quem não se regularizou junto ao TRE pode sofrer impedimentos em consequência do cancelamento do título. Bom, o código eleitoral determina alguns impedimentos, algumas consequências desse cancelamento, por exemplo. Você não pode tomar posse em cargo público, se passou num concurso, vai tomar posse, tem que ter quitação eleitoral. Não pode obter empréstimo em banco público. Se você já é funcionário público, você pode ficar impedido de receber o seu salário ou provento. Também fica impedido de obter o passaporte e carteira de identidade. E qualquer outro ato para que seja exigida a quitação eleitoral. Ele fica impedido de fazer essas coisas. O que deve fazer para se regularizar, mesmo tendo tido cancelado? Quer dizer, está cancelado definitivamente ou não? E se não, o que ele deve fazer para regularizar a situação? O prazo até segunda-feira, dia 4, foi para evitar esse cancelamento. Mas o procedimento para regularização é exatamente o mesmo. É só procurar o cartório eleitoral trazendo a identidade e o comprovante de residência. O critério para que o título seja cancelado, que foi adotado pelo TRE, passa necessariamente por turno da eleição. Ou seja, o eleitor que não votou para prefeito e nem para presidente nos dois últimos turnos, necessariamente teve seu título cancelado. As pessoas que estão sujeitas ao cancelamento são aquelas que não votaram e nem justificaram nas três últimas eleições. Ou seja, por três eleições consecutivas. Sendo que, para a justiça eleitoral, cada turno é uma eleição. Então, se você não deixou de votar em três turnos de eleição, às vezes pode ter sido uma eleição que teve dois turnos e uma que teve um turno. Isso já é suficiente para cancelar o seu título de eleitor. É importante destacar que a justiça não tem obrigação de enviar notificação, seja via correspondência ou e-mail, sobre esse cancelamento. Os cartórios das duas zonas eleitorais de Teresópolis ficam na rua Alice Regadas, número 66, ao lado do SESC. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta, de 11 da manhã, às 7 da noite.